E a chuva novamente chega no nosso vale. Parece que com a presença do Tyrant, a gente tá tendo uma frequência muito mais recorrente e também trazendo tornado aí pra gente. O que é bastante complicado porque acaba danificando todas as nossas construções e também, como eu já falei anteriormente, acaba deixando irritado e confuso os nossos dinossauros ao qual acabam lutando um contra os outros ou até fugindo de habitats que são seguros, como por exemplo o Paraíso. Eles podem acabar saindo daqui. Então a gente vai ter que ficar bem atento quanto a isso, né? Ficar observando, torcendo aqui para que eles não se percam ou não se ataquem. E eu achei que ia ter uma batalha agora, mas não. É apenas os dois Triceratops interagindo entre si. E já passou a chuva, o que é muito bom. Foi uma bem rápida dessa vez, mas com certeza iremos presenciar cada vez mais, como a gente já viu. Temos aqui o Quetzal, tá feliz aqui pelo menos, beleza. Nós temos o Rudy, o Baryonyx, que está... Cadê ele? Tá aqui no canto, o que ele tá fazendo aqui? Tá indo atrás, será de algum Galimimus? Eu acho que eu vi até um Galimimus por aqui. Ah não, é um Pyro Raptor. Olha o território do Pyro Raptor. O cara tá mega isolado aqui. Apenas que o Rudy que tem um território bem maior, é claro. E ele também utiliza, né? Obviamente uma camuflagem ao qual ele fica ali no verdinho, só esperando chegar alguma coisa. Acho até que tem Cabritossauros por aqui, por isso que ele se estabeleceu aqui no canto. Facilita para ele caçar, né? Assim ele não precisa entrar em combate ou ficar perseguindo tipo um Galimimus, que às vezes consegue escapar. E claro, também para esse episódio nós temos um Alossauro chamado Dentes de Sabre. Aqui está ele, o nosso Alo. Aliás, é um Alossauro modificado com seus moldes novos. Olha só. Vamos liberá-lo então, o nosso Dente de Sabre. Chegou agressivo já o menino. E peraí que a gente tá tendo uma batalha aqui, ó. Mais uma vez o Velociraptor versus Pyro Raptor ao lado do Caixa, que tá só dormindo aqui. E o conforto dele tá baixo, aliás. Opa, vamos lutar? Deu ali o ataque e eliminou o Pyro Raptor, que acabou caindo. E eu acho que a gente tá tendo alguma caçada por aqui, ó. Aqui. Nossa, é batalha Alossauro versus Triceratops, que acabou saindo correndo aqui, ó. Teve batalha, aliás? Teve, ó. 66%. O Alo já deu um grito. E agora, com outro Alossauro, pode ser que a gente tenha uma batalha mais seguida. Tá aqui o nosso Dente de Sabre, é o nome. Beleza. Tá passeando aí agora, verificando se tem alguma coisa pra ele fazer ou alguma coisa pra ele caçar. E aqui nós temos uma batalha de Bolota versus um Acro. E aí, Bolotinha? Vai fazer o quê? Rabada nele, claro. Deixou com 78%. E aqui está com 77%. Ambos se encarando. Deu ali mais uma trompada. 53 e 57. Tá parelho até, relativamente. Alguns de Morphodons do... Opa, peraí, 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 peraí. O Scooby... Ah, não. O Scooby está caçando no meio do paraíso de novo. E vai pegar o Galimimos desprevenido. Nem viu. Não, ele nem... Cara, utilizou ali a habilidade de camuflagem, meio ninja. E atacou sorrateiramente um Galimimos que estava distraído. Do coitado. Tentou fugir ali no finalzinho, mas não conseguiu. Ô, louco. E bom, como eu estava dizendo, né? O Acro conseguiu ali lutar de parelho com a Bolota. Então, a gente não precisa se preocupar com a Bolota, que ela está indo bem. E aqui nós temos um Triceratops lutando contra um Alberto. O Dan e o As estão lutando contra o Irritator. Carnotauro versus Spinosauro. Vamos ver aqui. Porque pode ser que o As caia. 21%. Opa. E 89%. Será que vai ser eliminado aqui o As? Está observando. Nossa, eu achei que ele ia tomar o ataque agora do Irritator. Mas não tomou. E botou para correr. E aqui, vamos ver. Vai finalizar? Não. 51%. Ali, pelo que parece, acabou também. O Dan ficou com 70% e o outro 49%. Aqui deu mais um ataque. Beleza. 91%. E 51%. Parece que os Triceratops estão se dando mal. Aparentemente. Todos estão sendo... Pelo menos a maioria, na verdade, está sendo atacada. Espera aí que a gente tem mais um confronto. Só que dessa vez é Velociraptor versus Velociraptor. Que interessante. A liderança é liderança. E no meio dos ataques do Velociraptor contra Pyro, a gente tem aqui. Disputa pela liderança. 100%. Caraca. E botou para correr. Tomou a liderança. Que não quis nem saber, velho. Que isso. E eu acho que só tem esses dois Velociraptores aqui em cima. É. Ó. Mudou a liderança aqui, ó. Mas eles têm um território bem grande. Que a propósito... Ah, coitado da mora. Território da mora, velho. Parece até o do Pyro Raptor que está aqui para baixo. Opa, espera aí. Só que dessa vez o Pyro Raptor aumentou o território. Ficou bem maior. Enfim, estamos tendo vários confrontos por aqui. Nós temos também o Velociraptor que está perdendo vida. Nós temos mais uma vez a Bolota lutando contra o Acro. Deu rabada ali, 42%. A Bolota já se recuperou. Caiu. Pô, espera aí. O Acro tinha bastante vida e acabou falecendo para a Bolota. Não aguentou a rabada. A Bolota eliminou o Acro. Pelo menos deu comida aqui para esses carnívoros assim. Eles não vão atrás da Bolota. E está chegando a tropa de voadores aqui também, ó. Vão se alimentar ali. Eu acho que eu vou ficar com os peixinhos. Caraca, velho. Está uma loucura isso aqui, sério. Ó o Dan contra o Dentes e Sabre. Eu acho que o Dan não vai cair porque ele está ferido. Não, 98%. Está 100% aqui. Tomou uma mordida. 68%. Beleza. Tomou ataque. 84%. É, tem resistência aqui. Ele se alossouro, hein. 39%. Maluco. Talvez caia aqui o Dan. Mas saiu correndo espertamente. Ficou meio sem rumo, mas conseguiu se localizar ali. Caraca, muita batalha que a gente está tendo agora. E falando em confronto, nós temos Tyrant versus 1. Triceratops. Com certeza vai eliminar, porque o Triceratops estava machucado devido à batalha anterior. Caiu ali, facilmente. Já deu seu grito e está com 100% ainda de saúde. Maluco. O cara só deu um ataque. E olha o tamanho do território da criança. Gigante. Talvez até expanda mais. E é dentro do território do Dan. O Dan nem tem território, velho. Olha. O cara está mó aleatório mesmo. Opa. Não acredito que está se aproximando do filhotinho de Anki. Não. Está ali, olha. Foi para o lado. Deixou quieto. Caraca, eu achei que ia ter batalha aqui. Pode ser que tenha. Espera aí. Olha. Está farejando. Tem alguma coisa aqui no meio do mato. Tem uma carcaça? Não, acho que não. Só estava farejando ali mesmo. Eu acho que os Anquilosauros e os Triceratops não irão deixar o Scooby fazer alguma coisa. Agora o Scooby chegou aqui no território. Ele consegue caçar, como por exemplo, conseguiu pegar aqui o Galimimus. Mas às vezes ele é escorraçado pelos outros gigantes. Tipo Triceratops e Anki, né? Ah, galera. Que triste. Olha só isso aqui. O Alves aqui, junto com o seu líder, acabaram chegando para ver a carcaça do seu amigo. Que infelizmente ficou para trás aqui. É, ele ficou dando bobeira e acabou sendo pego. É o que acontece. A Amora aqui está muito próxima do Rudy. Só que o Rudy, como a gente sabe, ele é do bem. O cara não ataca nada. Pega ali o seu peixinho. Eu acho que a Amora só quer tomar água. Será? Deixa eu ver. É, está com um pouco de sede. Mas quer mais comida. Será que vai subir aqui para cima? Pode ser, né? O território dela é bem pequenininho. Então ela vai ficar aqui na redondeza. Opa, bolota de novo? Mas a bolota já está com 100%. E vai deitar o as, velho. Está com 94. Vamos ver. Vai dar rabada? Não. Tomou aqui a mordida. 70. Beleza. Será que vai dar rabada agora? Toma. Na cara. 79. 70. Está recuperando durante a batalha? O que é isso, velho? Não, acho que não. Deu ali uma trompada. 39. 64. Nossa, o as é duro, velho. A bolota dá rabada, dá entroncamento ali, empurra. E mesmo assim o as fica com 65%. Está recuperando agora. Acho que a bolota também. É a 42, ó. Está recuperando. Beleza. Nossa, sério. É muito forte. O cara está com uma armadura interna. Não é possível? E olha quem está próximo um do outro. O Tyrant e o Dente de Sabre. Será que é ele que irá eliminar o Tyrant? O Tyrant que está super tranquilo. Ainda não fez nada loucamente. Eu estou sentindo que na verdade... Imagina esse plot, galera. Na verdade o Tyrant, ele veio porque ele quer proteger o Vale de alguma coisa que vai surgir. Imagina ser esse o plot. Fica aí o questionamento do porquê será que ele não ataca ninguém quase. Ele só ataca o necessário. Estou achando estranho. Com certeza é imbatível, né? Porque ele não foi derrotado nenhuma vez. Também não tem como ser derrotado se não lutar, né? Tem esse detalhe. Capaz, ele já lutou. A gente tem que levar em conta. Inclusive eu acho contra o Irritator até. Mas enfim, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de comentar o que você quer ver aqui. O que você acha que o Tyrant veio fazer. Porque até agora está muito suspeito. Ele não ataca ninguém. Fica na dele. A gente está tendo mais briga, por exemplo, entre os dinossauros aqui. Do que contra o Tyrant. Ó, 75% e 100%. O Alberto já se recuperou. Mas tomou uma mordida aqui que deixou com 80%. Mais alguns ataques. 50, 60. Tá parelho. E botou para correr o Dente Sabre. Dessa vez foi derrotado. Mas é isso. Valeu a todos. E fui. Até o próximo episódio. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho